O restaurante Aldar é especializado na comida típica libanesa. De segunda a domingo você conta aqui com um delicioso almoço. Se você gosta desse tipo de comida, você sabe muito bem que este é o melhor lugar. Agora, se você está procurando um lugar para fazer a sua confraternização de final de ano, também, super bacana, você pode fechar aqui para grupos acima de 15 pessoas. Inclusive, para você realizar o seu casamento, a sua festa de aniversário, a sua bodas, realmente uma estrutura preparada que, inclusive, você pode levar até o local que você escolheu também. Se você não quiser fazer aqui no Aldar, você pode conversar com eles, que eles levam uma estrutura perfeita até o local onde você decidiu fazer a sua festa, o seu evento. Super bacana, não é? Para mais informações, tem o telefone, é o 3204-9227. Eles estão localizados aqui na rua Rio Branco, 1311, esquina com a 15 de novembro. Afinal de contas, os seus bons momentos merecem Aldar.